Look Puppy, novo aplicativo disponível na Google Play e nesse vídeo vai ser o vídeo mais completo que você vai achar, eu vou explicar para vocês como funciona, como ganhar dinheiro e se realmente paga, vou dar minha opinião sobre esse aplicativo, porque eu não tenho nenhum vínculo com a empresa For Fun Club, que é a dona do aplicativo, então vai ser uma opinião bem sincera mesmo de como funciona e se realmente vale a pena estar utilizando um aplicativo ou não. Pessoal, antes de mais nada, a única coisa que eu peço para vocês é só deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as indicações, isso é muito importante para mim e para o crescimento do canal, muito obrigado a todos, mas vamos lá, vou estar clicando aqui em abrir o aplicativo, tem uma interface bem bonitinha mesmo, o Look Puppy, que é um joguinho de cachorro logicamente né, e está entrando aqui no joguinho e vamos ver se realmente vai valer a pena ou não. Olha, ele dá umas instruções para a gente aqui ó, a gente está clicando nos cachorrinhos ali, a gente está mesclando eles, ó, vamos estar comprando aqui ó, opa, essa aqui é a parte de ganhar os iPhones pessoal, é, ó, dá para ganhar um iPhone 12 aqui, Pro, se a gente, ó, vamos estar girando aqui, a gente ganha tipo uns, é tipo uma peça né, um quebra-cabeça assim que você vai estar montando dentro desse aplicativo e como consequência vai estar juntando, ó, eu posso estar, clicando aqui novamente, vou tirar a música, eu posso estar clicando aqui novamente, mas eu preciso assistir o anúncio, aqui ó, como já mostrei para vocês, você vai girar para ganhar e você pode ganhar um iPhone 12 Pro ou um AirPods Pro, ou também que estou vendo aqui ó, tem um dinheiro aqui que eu não sei qual que é, quanto que vale né, tem aqui chequinhos diários, tem mais peças, tem meus presentes né, que no caso é o iPhone Pro e o AirPods, e assim vai ó, tem várias opções ali, aqui e também está falando o seguinte ó, essa atividade entra em vigor e vai terminar até dia 1 de dezembro, então até o final do ano que vem, então, pode ganhar, ele está mostrando aqui as regras de atividades e tudo mais, mas beleza, vamos estar voltando aqui agora, aqui ó, vamos estar clicando aqui em receber diário né, que é o deline diário como todo aplicativo tem, e essa aqui é a página de início do aplicativo, a gente pode estar comprando mais pets aqui ó, ó, vamos estar mesclando um pouquinho deles aqui ó, ó, vamos aumentar para o nível 3, e de vez em quando a gente vai ganhar esses dólares aqui ó, esses dólares também que você vai ganhar em dinheiro, depois você pode sacar neles ó, ó, inclusive olha que legal, ele mesmo já vai, opa, ele mesmo já vai colocando os cachorrinhos lá embaixo ó, vai colocando os cachorrinhos ali automaticamente, isso é muito bom ó, nível 4 ó, ó, se quiser dar 5 estrelinhas também pode dar para eles e tudo mais, de vez em quando eu aprecio isso também ó, você tem que assistir um anúncio né, vai aparecer uma propaganda para você assistir, eu creio que, olha, inclusive é do Cointal, Cointal também é um aplicativo que parece estar pagando, porque eu vi várias pessoas já fazendo esse vídeo desse aplicativo, então eu vou ver se realmente vai valer a pena, mas claro que não são ganhos como essa propaganda está mostrando aqui né, mas são propagandas assim que inludem bastante, mas se ele pagar pelo menos isso é bom, ó, beleza, vamos ver aqui ó, tá o modo turbo aqui parece né, que eu estou ganhando aqui mais rápido as coisas, eu posso estar comprando os cachorrinhos aqui ó, só esperar ele chegar aqui o negocinho ali ó, e comprei aqui ó, mais um, só mesclar aqui e beleza, aí vai aumentando né, você vai aumentando assim seu espaço, aumentar sua quantidade de cães, tem tudo mais e beleza, ó, vamos lá nas configurações, aqui nas configurações só tem música e som, aqui ó, aqui é os comentários, digite sua opinião com 200 palavras para você enviar aos criadores do aplicativo, esse que é o aplicativo, esse que é o daily diário como eu já mostrei para vocês, e aqui também fala o seguinte, Macbook Pro, um grátis após 7 dias, isso no caso são peças né, você não vai ganhar um Macbook somente por estar utilizando o aplicativo por 7 dias, também tem aqui ó, você pode estar fazendo compras, que é basicamente você comprar mais cachorros, isso também pode estar mesclando, tem outras opções também, por exemplo aqui ó, Auto Merge, você pode estar clicando ali, ele vai estar mesclando automaticamente, mas isso obviamente, ele vai ter apreciar anúncios, então eu não indico bastante você fazer essas opções não, vai utilizando mesmo, você vai estar utilizando no aplicativo e tudo mais, clicando aqui no dinheiro, que na verdade não tem essa opção de sacar, então esse dinheiro é quase invisível, então assim, não foque no dinheiro, se você quiser focar em alguma coisa assim ó, tem que focar nesses iPhone 12 Pro e Air Pro, mas eu vou estar mostrando, vou estar falando para vocês a minha opinião sobre esse aplicativo agora, preste bem atenção, porque agora que eu vou falar para vocês se realmente vale a pena estar utilizando o aplicativo ou não, porque existe vários aplicativos que enganam, mas beleza, qual é a minha opinião sobre esse aplicativo aqui? Esse aplicativo aqui, como a maioria desse tipo de aplicativo, você não vai ganhar um iPhone 12, a verdade é essa, aliás, a chance de você ganhar um iPhone 12 é de 99,9% de certeza que você não vai ganhar, então a chance é muito pequena, se você quiser tentar utilizar esse aplicativo, você pode tentar, porque assim, ele é bem divertido mesmo, você vai estar mesclando seus cachorrinhos aí e tudo mais, o que eu indico para vocês, o que eu indico para vocês é estar baixando aqui ó, o Big Time, esse aplicativo aqui já tem muito tempo, já tem me achado, eu não estou indicando mais o Clip Claps nem o Google, porque o Google foi banido e o Clip Claps parou de pagar, não sei porquê, mas o Big Time já paga há mais de 3 anos, sem nenhuma falha pessoal, sem nenhuma falha, esse aqui eu já ganhei 87 dólares, já tem 17 dólares pendentes, então ele é bem bacana mesmo, você está utilizando o aplicativo, e ele é bem divertido também ó, você vai estar basicamente, vai estar jogando uns joguinhos aqui ó, por exemplo, você vai jogar esse joguinho aqui e você vai estar completando algumas missões que eles vão estar dando ó, aposta que você não consegue 50, você vai ganhar 2 milhões e tanto lá, isso é bem bacana ó, você pode estar diminuindo assim, indo para cá, eu particularmente assim ó, esse aqui para mim é um dos melhores aplicativos atualmente, porque o Clip Claps não paga, o Alfa foi banido, não sei porquê, eu não uso nenhum tipo de bugs, nem nada, mas é de todo jeito pessoal, eu sou de vocês estarem fazendo, eu jogo nesse aplicativo aqui ó, que vocês vão ser pagas e esse aplicativo que eu mostrei para vocês, que é o Lucky Buck, a chance de você ser paga é quase zero, então a indicação vai ser essa desse aplicativo, olha só que show ó, estou até bom ó, vamos ver se eu consigo 50 aqui né, quer dizer, você falou que 50, eu já termino já de mostrar para vocês o resto do aplicativo lá né ó, não terminei, não consegui, mas tudo bem ó, então, então, a chance de você ser paga desse aplicativo, ela é bastante pequena, eu que indico para vocês, realmente vai ser o Big Time, porque é um aplicativo que já me paga há muito tempo mesmo, e sempre me pagou todas as vezes que eu pedi saldo lá, então, sujo vocês abaixando o primeiro link do seu, vamos lá, baixe e esquecem esse aplicativo que eu mostrei para vocês, forte abraço, até mais e fui! E aí